Mas aí hoje sim, hoje tem que equilibrar os sons com os boletos, o tempo todo, é mó neurose, eles não param de entrar por debaixo da porta. Hoje a mulher faz tudo que você possa imaginar, ela pilota avião, ela tá na obra, ela tá cantando, ela tá cozinhando, ela tá arrumando, enfim. Simples.